E FALEMOLECADINHA, TUDO BELEZA, AQUI É O SEU MANOEL, BESIDIO, BEVINDOS A MAIS UM VÍDEO, RAPASEADA, NO VÍDEO DE EU TROGO A VOCÊS ALGUMAS INFORMAÇÕES INICIAIS QUANTO A DEMO, A VERSÃO DEMONSTRAÇÃO DE PES 2022, NÉ, GALERA? PORQUE COMO NO ANO PASSADO NÃO TEVE VERSÃO DEMO, É A PERGUNTA COM MAIS E SE, MANOEL, BAS, ESSE ANO SERÁ OU NÃO VERSÃO DEMO? E HOJE NÓS ESCLARECEREMOS TODAS ESSAS E OUTRAS DUVIDAS QUANTO A ESSA VERSÃO, E TÃO LEMBRANDO, JÁ INICIO O VÍDEO, JÁ DEIXA NO SEU LIKE AQUI ABAIXO, TAMBÉM SE INSCREVE aqui no canal pra não perder mais nada do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES 21 e PES 22, e ZBD Tempo, galera, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, como eu falei pra vocês, vocês sabem muito bem, já não é novidade pra ninguém que no ano passado, por se tratar de um Season Update, infelizmente não tivemos versão demo para o PES 2021, né, galera? E muitas pessoas me perguntam constantemente, todos os dias eu recebo esse tipo de pergunta, se teremos ou não uma versão demo para o PES 2022, né, galera? Então, mano, levando muito isso em consideração, vamos formular esse vídeo pra responder uma pergunta geral de todo mundo, e futuramente também estou organizando pra trazer um vídeo falando de como será a versão demo, quais times devem conter, quando chegará, então vamos separar esse vídeo em duas partes, né, rapaziada? Nesse vídeo vocês irão saber como funcionará basicamente a versão demo para a nova antiga geração, e será que teremos? Porque o ano passado, por se tratar, é claro, de um Season Update e atualização de temporada, a Konami optou por não disponibilizar uma versão demo, até porque a versão demo já é o que nós já estávamos jogando lá no PES 2020, né, galera? Então, por se tratar do mesmo jogo, a Konami achou que não seria necessário lançar uma versão demo, é claro que isso deve ter piorado um pouco as vendas do game e tudo mais, mas será que esse ano terá? Bom, rapaziada, é claro que por se tratar de um novo jogo, nova geração, nova engine a propósito, é claro que devemos ter sim a versão demo chegando esse ano, né, galera? Muito diferente porque a Konami estava liberando a versão demo desde que esse método foi adotado, eles nunca passaram um ano sem disponibilizar a versão demo, mas vocês concordam comigo que no ano passado realmente não era necessário, Porque já vimos até na versão final que muita coisa mudou, e se eles lançassem a versão demo, principalmente pra quem jogou o PES 2020, não seria novidade alguma que seria apresentada naquela versão, né, galera? Então sim, exatamente por isso que eles optaram por não disponibilizar a versão demo, mas esse ano realmente não faz sentido eles manterem o mesmo planejamento, manter a mesma forma de lançamento, direto, sem versão demo, sem nada Não, galera, esse ano terá sim versão demo, só que como funcionará? Basicamente eles já estão desenvolvendo já uma versão demonstração bem mais limitada em relação à versão final, como vocês sabem, eles devem se lançar a versão demo um pouco mais cedo do que eles sempre costumavam lançar anteriormente, Pra colher ao máximo o feedback dos fãs para poder fazer o ajustes gerais até o lançamento oficial do game, que deve ocorrer para o mês de setembro, né, galera? Então eles irão lançar uma versão gratuita antes com alguns times, com alguns times como vocês já sabem, que funciona uma versão gratuita, que as pessoas podem sim estar testando, falando o que não gostou, o que gostou, para eles irem fazendo os ajustes finais para lançar o jogo na sua versão final, né, galera? E exatamente pra isso que essa é a versão demo, para a rapaziada testar, para saber se quer ou não comprar o game, e para os desenvolvedores poder colher o feedback da comunidade para saber os ajustes necessários, que de fato precisam ser executados. Só que quais plataformas que chegarão a essa versão demo, Manoelba? Bom, galera, como vocês sabem, no ano passado eles não disponibilizaram a versão demo para o Playstation 4 e Xbox One, por se tratar de o Season Update. Então eu acredito que exatamente por isso também não teremos uma versão demo novamente para o Playstation 4 e Xbox One, porque eu já estou cansado de trazer, quem acompanha aqui o canal já sabe disso, que para a nova geração teremos novidades, teremos novos modos, tudo bonitinho, a nova engine chegando, só que para a antiga geração, infelizmente, continuará a mesma coisa, a mesma merda, né, rapaziada? A mesma coisa prosseguirá para o próximo ano, mais uma vez será um Season Update, PES 2022 Season Update por mais uma vez, a mesma coisa que chegou no PES 2021 eles irão progredir, manter para o PES 2022, é claro que com aqueles ajustes bem pontuais mesmo, sem grande coisa, sem coisa de outro mundo. Então por isso que eu diria para vocês que esse ano não devemos ter, é claro, por mais uma vez, uma versão demo para a antiga geração, né, rapaziada? Porque se for por mais uma vez para lançar mais um Season Update, por que que eles iriam lançar a versão demo novamente, né, galera? Então sim, eu diria para vocês que esse ano só devemos ter versão demo, demonstração para Playstation 5 e Xbox Series, uma versão gratuita e tudo mais, tudo aquilo que nós já estamos acostumados com a nova gameplay, tudo muito bonito, tudo muito belo, né, rapaziada? Só que para a antiga geração, por se tratar da mesma coisa, do mesmo jogo, sem nada de novo, eles devem se manter a mesma coisa, o mesmo caminho que seguiu no ano passado, eles também devem seguir esse ano. Só lançar o Season Update lá, todo esquecido, sem novidade nenhuma, sem nem sequer uma versão demonstração. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que faz sentido? Tem fundamentos que eu falei para vocês? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que futuramente eu vou trazer um vídeo falando todos os times que devem vir, os times que estão firmando parceria, que devem já marcar presença na demo dia, inclusive, que ela deve estar sendo disponibilizada. Então se inscreve aqui no canal, que ainda é só na próxima semana, esse vídeo deve estar disponível para você. O vídeo de hoje foi curto, foi só para falar sobre isso mesmo, que é o que muitas pessoas estavam querendo saber. Então deixa aqui nos comentários se você curtiu essa ideia ou não curtiu, você aprova uma demo só para a nova geração e não para a antiga. Deixa aqui que eu quero saber. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, esquece de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma informação. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho